E aí gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as primeiras e principais tendências do outono-inverno 2024. Ainda estamos no verão e ainda tá fazendo muito calor por aqui, né? Mas falta menos de um mês pra gente entrar no outono. Não sei se vocês perceberam, mas as lojas mais populares aqui no Brasil, como Render, C&A, já estão iniciando essa troca de coleção, trazer algumas peças mais outonais, tecidos mais outonais, né, pra coleção. Então, nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre quais serão as principais tendências do inverno. E é interessante que vocês percebam, né, quais tendências vale a pena pra você investir, que faz parte do seu estilo, e quais não vale a pena pra você fazer esse investimento, que não fazem parte do seu estilo. Não compre baseado em tendências apenas, porque grandes são as chances de depois você não conseguir usar essa peça e ela ficar encalhada no seu guarda-roupa. Bom, gente, esse inverno eu tô achando que vai ser muito democrático, né? O que eu acho ótimo, porque tem moda, tem tendência pra todos os estilos. Então, provavelmente, você vai encontrar a sua tendência, uma tendência pra chamar de sua, de acordo com o seu estilo, porque realmente tá muito democrática. E eu acho isso maravilhoso. Vou começar falando sobre cores. E eu não vou falar sobre todas as cores aqui, e depois eu posso fazer um vídeo só sobre as cores do outono, do inverno, se vocês quiserem, tá? Já deixa aqui nos comentários se vocês querem vídeo sobre cores. Mas eu vou falar sobre três cores que, assim, não tem como não falar delas em um vídeo sobre moda inverno 2024, porque elas estão realmente muito, muito, muito em alta, que é o cinza, o marrom e o cereja. Então, o vermelho, em geral, todos os tons de vermelho, é uma tendência muito forte pra 2024. Porém, no inverno, no outono-inverno, a gente vai ver, ainda com mais destaque, o vermelho cereja, né? Que é aquele vermelho um pouco mais escuro. Na verdade, ele puxa quase pra um vinho, né? Que seria o red cherry. Então, essas três cores terão forte destaque em roupas, sapatos, acessórios, enfim, tudo que vocês imaginarem. E eu falei sobre o cinza, que vai ser muito, muito, muito forte, né? Principalmente em alfaiataria. Mas também, a gente vai ver, puxando aí um ganchinho do cinza, a gente vai ver com muita força o prata. Os metalizados, né, em geral, eles estão acendendo já algumas estações com força, tanto dourado quanto prata. Porém, neste outono-inverno, em 2024, o prata, gente, é uma verdadeira febre. Tanto em roupas, principalmente em roupas, né, calças, saias, caquetas, enfim, muito forte. Também em sapatos, acessórios, bolsas, né? Então, se você é uma pessoa mais discreta, não quer investir numa calça prata, porque você não sabe se vai conseguir usar depois, né? Então, você pode investir num sapato, por exemplo, prata, ou num cinto prata, numa bolsa prata, se você quiser estar por dentro dessa tendência. Porque, realmente, o prata vai ser uma febre. Então, a gente vai ver muito forte essa presença futurista aí no nosso inverno, né? Essa vibe, assim, mais futurista. E também vamos ver com muita força o rocker, né? Então, a gente vai ver muito destaque no couro. E é claro que o couro é muito atemporal no inverno, por isso que todo inverno eu falo sobre o couro aqui, né? E é a minha paixão, sou apaixonada por couro. Eu amo muito usar couro no inverno. Acho que, assim, é uma das coisas que eu mais amo no inverno, usar couro, peças em couro. E nesse inverno, a gente vai ver com muita força o couro novamente. Tanto em calças, quanto saias. Vestidos, tá? Muito destaque para vestidos de couro. Tanto curtos, quanto midi, quanto longos. E saias também, tá? A gente vai ver tanto nas saias curtas, mas também muito destaque para saia midi e saia longa em couro. Na verdade, esse comprimento midi longo vai estar muito em alta nas saias, né? Em todos os tecidos, todos os modelos, tipos de saias, mas em destaque também para o couro. Então, a gente vai ver muito saia midi em couro, saia longa em couro. Então, se você gosta, pode investir. E já vou aproveitar para entrar nas saias, porque a saia vai ser uma peça em destaque nesse outono-inverno. Então, a gente vai ver muita saia e tem para todos os gostos, todos os comprimentos, tá? Veremos saias curtas, saias midi, saias longas. E em destaque, midi e longas. Então, por exemplo, saia midi longa em tule, cetim, couro, né? E também no jeans. Então, se você investiu na saia midi jeans, saia longa jeans, e agora está em dúvida se essa tendência vai continuar, se você vai continuar usando esse ano, sim. Pode ficar tranquila, porque a gente vai ver ainda muito saia midi e saia longa jeans no inverno. Saias alfaiataria também, então, saia midi e longa, né? Nesse comprimento, numa modelagem alfaiataria com o cinto, super tendência. E falando sobre o comprimento mais curto, muita força para saias de pregas. Aquele modelinho colegial vai estar com muita força também. E também continuaremos com a alfaiataria muito em alta. Então, a tendência old money, quite luxury vai continuar. Vamos ver ainda aqueles looks bem minimalistas, com cores minimalistas, com poucas informações, com bastante alfaiataria, tá? Então, calça alfaiataria, wide leg, blazer, camisas, shorts alfaiatarias, bermudas alfaiatarias, saias, como eu falei. Então, muito forte alfaiataria. Alfaiataria é super atemporal, né? Então, assim, eu nem considero uma tendência, mas sim está em destaque e vai continuar. E falando sobre alfaiataria, né? Está muito em ascensão essa ideia de looks formais, looks para o trabalho, né? Ou CLT Core, como algumas pessoas chamam também. E com isso também veremos um escarpão muito forte. Tanto naquele modelo mais tradicional, sim, mas principalmente aquele escarpão modelinho da Miu Miu, né? Que a Miu Miu lançou no vermelho cereja, aquele modelinho de escarpão abertinho atrás, como um sling back, com um saltinho menor, né? Muito forte. E também com aplicações de fivelas, tá? Porque as fivelas também estarão muito em alta nesse inverno. Já vou voltar a falar delas daqui a pouquinho. Então, esse sapato vai ser uma verdadeira febre. Esse modelinho aí da Miu Miu, né? Sendo usado como ponto de cor em looks mais básicos, né? Então, falei muito sobre que o cinza e o marrom estarão muito em alta, que são cores mais neutras, cores mais básicas. Essa tendência minimalista. Então, esse sapato, esse cereja, ele vem como um ponto de cor para esses looks, né? Tanto esse modelinho de escarpão que eu falei, da Miu Miu, mas também sapatilhas. A gente vai ver bastante ainda aquela sapatilha modelinho mais bailarina, né? É muito forte também no vermelho cereja. Também vamos ver muito o Mary Jane ainda, tá? Então, aquele sapatinho boneca, sabe? Também vai continuar muito forte. Então, sim, também teremos tendências para as mulheres mais românticas, né? Que gostam, por exemplo, da sapatilha, do Mary Jane, que transmite essa imagem mais feminina, mais romântica, mais delicada. E vamos ver com muita força também os laços, tá? Então, para quem tem esse estilo mais feminino, mais romântico, os laços muito forte. Tanto em camisas, blusas, aplicações em peças mesmo, né? Como também aplicações em sapatos. Então, sapatilha com lacinho, por exemplo. E também os laços no cabelo, tá? Muito forte. Se você gosta, pode apostar. Outra coisa também que vai voltar com tudo são as mangas mais bufantes. Que a gente viu com muita força há algumas estações aí atrás, alguns anos atrás, né? E elas estão de volta, tá? Então, a gente vai ver bastante nesse inverno também peças com mangas mais bufantes. Destaque para mangas, né? E também teremos algumas tendências mais criativas que são polêmicas. Como, por exemplo, meia calça colorida em destaque de novo para o vermelho. Então, meia calça colorida em geral, em várias cores, né? Mas, principalmente, com destaque aí para a meia vermelha ou a meia cereja, por exemplo, tá? Então, super tendência. Super, super mesmo, gente. E assim, esse red cherry é uma cor que combina muito bem com o cinza, né? E eu falei que o cinza vai estar muito em alto. O cinza vai ser uma verdadeira febre. Principalmente em peças em alfaiataria, né? Que também é uma super tendência. Então, aliando o cinza com a alfaiataria e com o red cherry, isso é muito forte, tá? Um look, por exemplo, ali todo no cinza. Eu vi muito isso lá na Europa. Look todo cinza no monocromático. Meia calça red cherry, né? Cereja. E o sapato cereja também, naquele modelinho da Miu Miu que eu falei para vocês. Muito forte essa tendência. Outra tendência, que também pode ser um pouquinho polêmica, mas é bastante criativa, é a gravata. Então, bastante gravata. Vai estar muito forte esse mix de estilos, essa coisa de trazer essa gravata que remete ao masculino, né? Para looks femininos. Então, tanto a gravata já embutida na peça, né? Por exemplo, uma camisa já com a gravata embutida aqui, da mesma cor, da mesma estampa, mesmo tecido. Inclusive, eu vi um modelo assim na C&A, né? Para vocês verem como realmente é uma tendência que vai se popularizar. Que até a C&A já entrou na onda aí. E para as mulheres mais esportivas, né? Ai, Julia, você falou sobre alfaiataria, você falou sobre saldo, sobre escarpã, sobre romântica. Mas e para quem gosta de um estilo mais esportivo? Para quem gosta de tênis? Né? O nosso queridinho tênis. Sim, gente. Também teremos algumas tendências aí para as mulheres mais esportivas, que gostam desse estilo mais esportivo. Vai estar muito forte, né? Muito em alta o high-low, que é basicamente o quê? Essa mistura de estilos. Então, a gente trazer elementos mais elegantes, mais formais, né? Mais high, como por exemplo, alfaiataria. E misturar isso com elementos mais low, que são elementos mais esportivos, aquela pegada mais street, né? Mais despojada, enfim. Então, a gente vai ver bastante, por exemplo, alfaiataria com tênis muito forte. Também alfaiataria com tênis esportivo, tá? Inclusive. Então, se você gosta dessa mistura aí, de trazer o esportivo para alfaiataria. Muito em alta a gente vai ver o modelo do tênis samba. Ainda... É, o Adidas samba, né? E ainda também o Air Jordan, também está muito forte. Outra peça também que eu tenho visto bastante lá na Europa e que é uma peça de inverno, que a gente usa mais no inverno mesmo, é a legging. Então, para quem gosta de legging, sim, super tendência. Se é para usar com uma camisa, por exemplo, legging, um tênis mais esportivo e uma camisa mais alongada, uma jaqueta de couro por cima, super estiloso, né? Ou uma bota no lugar do tênis, também fica muito legal. Eu gosto muito de usar a legging no inverno, com botas, com casacos mais alongados. Eu acho que é a melhor forma de usar a legging, né? Que a gente pode comprar aquela legging aquecida, cheia de pelinhos por dentro e usar ela no inverno, fica quentinha, ao mesmo tempo confortável e super estilosa. Acho que dá para montar vários looks legais com a legging no inverno. Outra coisa que eu tenho visto bastante também é o boné, tá? Então, para quem gosta, né? Esse acessório que remete mais a esse universo esportivo, o boné super em alta, tá? Tanto em boné com alfaiataria, então um conjunto todo de alfaiataria ali, uma wide leg, um blazer mais oversized e o boné. Mas também, claro, em looks esportivos, né? Com legging, jaqueta jeans, um tênis, enfim. Se você gosta do boné, pode apostar. E a gente vai ver também, falando sobre botas, né? É a Biker Boots. Nada mais é do que uma bota com aplicação de fivelas, né? Então, eu falei para vocês que a fivela, ela vai voltar com tudo. Em sapatos, né? Em escarpão, por exemplo. Mas também é nas botas. Então, a gente vai ver muito forte essa Biker Boots em diferentes modelos de salto. Diferentes salto atorado ou salto mais baixo mesmo, né? Como o Coturno, por exemplo. Bolsas com aplicações de fivelas também, que é uma vibe, assim, muito anos 2000, né? Que já passou a ser brega, ser considerado brega, aquela bolsa cheia de fivela, sabe? Mas que está voltando com tudo, tá? Então, deixou de ser brega e agora é uma tendência. Também vamos ver bastante a meia aparecendo, tá, gente? Então, eu falei sobre as botas, né? Biker Boots, também vamos usar bastante Coturno, enfim, outros modelos de botas também. Que a Western Boots também vai continuar muito forte. Então, se você investiu numa Western Boots, que é aquela bota mais cowboy, né? O ano passado, que foi uma febre. Esse ano também vai continuar. Depois eu vou fazer um vídeo sobre botas, tá? Então, me conta aqui nos comentários também se você quer esse vídeo sobre botas. Mas a gente vai ver muito a meia aparecendo. Essa é uma super tendência também. Tanto com botas, né? Quanto também com tênis, tá? Então, a meia maior ali, né? Meia sobressaindo e aparecendo, tá? Bem forte. E falando sobre estampas, teremos, é claro, todas aquelas estampas atemporais no inverno. Que você já sabe, né? Xadrez, poá, animal print, destaque para oncinha, tá? Mas, neste inverno, eu acho que o maior destaque, pelo que eu estou vendo aí. Principalmente agora no outono, é a risca de giz. Muito forte risca de giz. Principalmente em peças em alfaiataria, né? Então, wide leg, pantalona, risca de giz, calça alfaiataria, blazer, colete. Muito forte. Bom, essas são as tendências que eu trouxe aqui para vocês. É claro que surgirão novas tendências até o inverno. E eu venho aqui contar para vocês novamente, fazer novos vídeos, tá? Mas quero que você me conta aqui nos comentários quais dessas tendências você gosta e você vai usar. E vale a pena investir para o seu estilo. E quais dessas tendências você não gosta e não vai usar de jeito nenhum. Me conta nos comentários que eu quero muito saber. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. E se inscrever no canal para você acompanhar os próximos vídeos. Porque teremos vídeos sobre sapatos, sobre botas, sobre cores, estampas, enfim. Tudo isso, tá bom? Não esquece, então, de se inscrever para não perder nenhum vídeo por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá.